Salve aí galera, e aí pessoal, beleza? Estamos aí, João Pessoa João Pessoa é o palco do momento Eu estou aqui aguardando o meu amigo Maiuto, da TV Big Drive Brasil Aqui de João Pessoa Ele conhece Um pessoal, uns mecânicos Bom aí E ele vai vir aqui me dar uma mão pra gente ir até uma oficina Dessa aí, ver se a gente consegue Botar a embreagem no Fênix Sem embreagem não dá Já perdi uma semana de Natal Como vocês viram no vídeo passado E nós estamos aí agora E estou esperando aguardando ele chegar aqui Pra ir pra oficina Desengatei, botei o pneu ali Em cima do cavalinho E agora é só o motivo da gente ir ali O Danilo está aí aprendendo Aprendendo a desengatar a carreta Puxar o estéril pra cima do cavalinho E assim vai Até questionei ele como é que faz sozinho Porque em dois ali Bem ajeitadinho ali Não é fácil não É difícil Bom gente Mas vai aprendendo Bom gente Questão é essa aí então A gente Vai esperar o meu amigo Maiuto Na TV Big Drive Brasil Aqui de João Pessoa Ele posta sempre no Face aí Está sempre ao vivo no Face aí Com uns vídeos bacanas Uns treinos interessantes Então vocês não esquecem TV Big Drive Brasil Aqui de João Pessoa Gente deixa aquele meu joinha Que é importante pro canal Se inscreve Compartilha Indica pra um amigo E ativa o sininho Pra receber a notificação Beleza? Eu vou filmando E vocês vão ver Como é que vai sendo o processo aí Levando pra oficina e coisa e tal Beleza? Joia pessoal Até amanhã Vamos lá pro vídeo Bom pessoal Saímos um monte lá de Da Tecmar aí Nós estamos indo aqui na oficina Que eu não estou mexendo Pra gente Poder ajeitar as coisas ali Não foi fácil arrumar a oficina aqui Andei e fui em várias oficinas Ninguém tinha Os que conhecia Que mexia Estavam cheios Daí Tem um rapaz Que faz serviço Presta serviço Pra Tecmar Ali O nenê Mexe com freio Coisarada Não sabia Que eu mexia Com oficina assim Mecânica também Daí Acabei entrando em contato Com ele E ele Abraçou a bronca Aqui Conhecer pra cá Gente Quase ninguém conhece Não adianta As pessoas não querem nem mexer Porque não tem intimidade Internacional É um problema bem sério É a mão de obra aqui Aí o nenê Tá mudando Ele tinha uma oficina Um pouquinho menor Aí alugou esse pavilão Que era um tiro concessionário E tá Tá mudando pra cá É as futuras instalações Dele aí Inclusive Eu tô aqui na loja Meu caminhão não entrou lá atrás Pra usar a altura E eu tô aqui na loja Já tá desmontando Já já vai Vai baixar A caixa Pra gente chegar Nos discos de embreagem E ver a situação Como é que foi montado Se estão errados Ou não Por que ele ficou patinando Na embreagem Infelizmente Lá em Natal Não deu pra Pra nós fazer lá Lá por falta de oficina E coisarada Por falta de peça Lá então a gente resolveu Que era melhor ter vindo pra cá Entrei no acordo com o rapaz Lá e vim embora Agora quem tá mexendo aqui Esse rapaz aqui Dá um oi aqui meu jovem Dá seu nome aí pra nós É o Marquinho É o Marquinho Meu xará pelo jeito Ele que vai desmontar A gente vai olhar Eu vou mostrar pra vocês A situação dos Dos discos Como é da embreagem E nós vamos achar Esse problema E resolver aqui Né Marquinho Estamos aí de novo Cabeçudo aí parado Já entramos no décimo dia Parado Em relação A esse problema Nós estamos indo Estamos aqui O lugar aqui é bacaninha Tá aí Tem que desmontar a metade do caminhão Fazer as coisas Não é fácil Antes de tarde Ele foi desmontando Eu quero ver se Ele consegue deixar pronto hoje Que ele deixando pronto hoje Amanhã A gente consegue ver Se consegue engatar alguma coisa Aí então Olha como eu mostrei pra vocês Aí Futura de instalações Da Nordizio É um nenê Já é um cara conhecido Eu não sabia Que ele mexia com Com mecânica Aí Eu acabei que Que procurando outras oficinas Antes de entrar em contato com ele Ele já tinha feito serviço pra mim Vou mostrar pra vocês Aqui onde ele tá Manuseando a oficina dele Aí Vai ser legal A parte Eles tão montando Estão se organizando Daqui a pouco Vai ter uma baita oficina Aqui Tem um espaço bom Um espaço grande O cara pode desengatar Uma carreira aqui dentro É Vai ter um baita de um espaço Um pátio Ele falou que vai providenciar Provavelmente um pavilhão Aqui nessa parte Terminar esse cimento Fazer um pavilhão Pra que os caminhões entrem E as carretas ficam aí Desengato a carreira aqui É um baita de um pátio Eu ia botar aqui ontem Mas o caminhão não entra Aqui nessa altura gente Aí fica a parte da oficina Depois eu vou falar um pouquinho Eu e ele É um cara que A gente já conhece Eu não sabia que ele tinha Oficina mecânica Era só Mexia só com válvula Um negócio de ar E acabou que ele faz Essa parte também E me salvou Tá aí então O belicidão tá aí Eu diz o outro Internacional Esse aqui é o óleo que eu uso no caminhão Cada 15 mil quilômetros Esse é o óleo que a gente usa aí Tá aí o bichão Pois é pessoal Vamos ver aqui então Já foi baixado o cândio de novo Ali tá a embreagem Tá assim tirada Pra te ver a pressão dos discos aí Vamos ver como é que ela tá de dentro Estamos aqui no Baie Baieux No aeroporto aqui do Baieux Perto do aeroporto aqui em Baieux Ao lado da Pirelli Albuquerque Automecânica Mas nós estamos na Na oficina do meu amigo Nenê Nord Diesel Tá Em fase de mudanças Tá se ajeitando Tá vindo pra cá Se organizando Pra vocês verem por aí né Aqui é Estação bem melhor Que tá num pátio de posto Lá em beira de estrada Claro que eu não queria Tá nem no pátio do posto Nem aqui né Mas infelizmente A gente espera Que aqui agora Resolva o problema Na hora que tirar ela ali Deixa os discos certinhos Como eles estão Eu preciso fazer um vídeo E mandar pro menino lá embaixo Pra ele ver a posição Se tá certa Danilo tá aí só aprendendo né Danilo Pegando a experiência Pelo menos conhecer o nome das peças E aí é De certa forma Não queria estar passando por isso Mas pra ele Tá vivenciando esse momento É importante Tá aprendendo É Bem mais a fundo Parte mecânica Coisas que podem estragar Que embreagem é uma coisa Que estraga em qualquer caminhão Então já é uma coisa Que eles aprendem O que acontece O que não acontece Como é E como não é Então Como agir né Também né E como identificar o diagnóstico O que realmente aconteceu Sem Às vezes tu leva Em certos lugares Tu leva Pra consertar uma coisa Acaba que não resolveu O teu problema E tu acaba achando Outra coisa pra fazer né Pelo menos Já sabendo o que que é Já vem caminho andado Não perde tanto tempo Até diagnosticar O que tá acontecendo É bem assim gente E às vezes dá pra Você mesmo fazer né Dependendo do que que é Se é uma mangueira Alguma coisa Mas consegue fazer a troca Nessa cidade Solistar um socorro É Eu porque não tenho O carrinho daquele ali Que precisa Pra baixar a caixa Porque Fora isso aí Desmontar Essas coisas aradas aí Desmontar é comigo mesmo Mas é Coisas que Vão se passar A coisa tem que andar Tem que melhorar Porque senão Não vai dar pra Continuar dessa forma Não é vida Viver dentro de oficina Mexendo em caminhão Não existe Por mais que você faça Bem feito As coisas vêm acontecendo E Como diz o outro Não tá dando pra ser feliz Dessa forma não Ninguém vive Só de fazer dívida não Mas as coisas Darão certo Vamos ajeitar Isso aqui hoje E ver se ele não me incomoda E até janeiro Fevereiro Março até março Que eu vou Tomar providências Em relação a ele Vamos ver o que eu vou Vou fazer aí Porque Tá meio que difícil Pra gente É muito complicado Esse negócio De Tá debaixo De caminhão Vem de oficina Você já Tá passando da hora De resolver a situação Mascou Ah beleza Esse é o Marquinho Esse é o cara Que vai Resolvindo o problema Aí gente Se sujar bastante Se sujar bastante Ele sabe Pois é né pessoal Então tá ali o Marquinho Gente Esse aqui É o meu amigo Livaldo É o proprietário Da oficina Ele presta socorro Pra gente Lá na autoporte Já me socorreu Umas vezes lá Como eu falei Anteriormente Eu não sabia Que ele mexia Com parte mecânica Pra mim era só A parte de ar Mas agora Temos aqui 7 de setembro Foi no feriado Que ele foi me socorrer Ele foi me socorrer Lá no feriado Se sujou todo Lá Mas não me deixou Empenhado Então Como oficina Eu não sabia Que mexia Com parte mecânica Agora a gente sabe Que temos aqui Em Bahia Uma oficina Que Vocês viram aqui A instalação né gente Vai ficar muito show De bola aqui Ele vai organizar Isso aqui Pra caminhão de estrada E tudo mais Vamos ver o disco Aqui gente Vamos embora Mivaldo Tá aqui registrado Então meu amigo Vamos falar mais um pouquinho No final do vídeo Em Bahia A gente tá aqui Tá no cantinho menor Vem pro cantinho maior Pra gente dar uma assistência melhor Pra o pessoal Que tá Na direção aí Todo dia Trazendo nosso alimento Nosso estúdio Trazendo tudo Caminhoneiro Tem que ser valorizado É isso aí Porque é o que dá O suporte a gente É Desse jeito Já vi que tá errado Aqui Tá vendo Ele não deu fricção No meio Esse disco Tem que ser Assim Tá vendo E ia acabar com o disco É lá no menino Lá em Natal Realmente o menino Montou errado o disco Gente Então Me faz um favor Coloca esse disco Lá ver se ele encosta No volante Por sorte Eu não acabei com o disco Pessoal Poderia ter estragado O disco Pra vocês verem como é Né pessoal É dois discos Aqui vai um separador Pronto E mais um disco Da atrito No platura Pra vocês verem como é E os discos tem posição Ficou sem aquilo com o separador Que nem eu desconfiava Que ele montou Errado a embreagem Tira a mão daqui Ele botou a parte Mais alta do disco Embaixo O separador E a outra Estaria certa No caso Turou o carro Foi Mas aí está Então Esse aqui está certo Né Júlio Que é o bico maior Pra Não é isso Júlio Na verdade É essa posição Como ele está aqui Né Que é esse aqui Está certo Aí Vem o separador E esse Que é assim Né Júlio Com o bico maior Ali Pra que ele dê atrito No separador Não é isso Só me confirma Já são dez dias Hoje Júlio Empenhado Aqui com esse caminhão Bom gente Estamos aí Já botou a caixa No lugar Né É Os discos Como vocês viram Aí os discos Estavam fora de posição Foi colocado no lugar Agora ele está acabando De montar Que nós vamos Montar e testar Né Pra ver se vai dar Embreagem Vai regular Embreagem direitinho E Bola pra frente Vida que segue Está aí Tudo desmontado Ainda Mas daqui a pouco Mais se nós tiver Está tudo pronto A gente está acabando De fazer a parte Mangueirinha As coisinhas mais finas Ali Já já vai Vai dar um jeito É mais como vocês viram Aí meu amigo O Valdo O Nenê Como a gente chama Vamos aí Nós fizemos um almoço E o Danilo Vamos só Por ficar pronto Aqui Estamos aqui No Bahia Bahia Vamos aprender aqui Né Vou abrir um pouquinho A temperatura Pra Acha Vai dar certo As 8 10 É Aqui eu fiz uma regulagem Zinha Pra Sim Posso mostrar Aqui o meu vídeo Aqui Nós estamos Recuperando Aqui pessoal Rapaz Aqui está Recuperando A trava A gente faz A regulagem Da embreagem Ali que está Com problema Que provavelmente Foi o que causou O problema Então o rapaz Está recuperando Ela Já que a gente Não acha uma nova Para comprar Vai recuperar E vai deixar No jeito Beleza Beleza Meu amigo Essa é a peça Da regular Gente A bagunça Tem bastante Né Você está doido Como diz o outro Ninguém merece Tanta bagunça É pessoal Estamos aí Acho que acabamos O serviço Né Marquinho Acabamos aí Marquinho E o tiozinho Aqui Botaram a mão Pegaram com força Agora vamos fazer Um arco Marquinho Vai regular Essa embreagem Para nós Né Marquinho É Dar regular Baixar ela Um pouco Só que a bateria Acabou Você está lembrando Da gente Fazer uma ponte Aí No carro Pequeno Era bom Tá um carro Do lado Aqui Tá aí Então Montado Já Vamos Para os testes Finais Ah Não é fácil Não Dez dias Hoje Para resolver Esse problema Aí Aqui Pelo menos Foi mais Foi mais fácil Estará certo Bom pessoal Finalizamos A embreagem Agora Estamos só Em questão De regulagem Né Já tirei Para fora Aqui O caminhão Já Agora Deu um pedido Para o Danilo Dar uma testada Aí Vamos ver Como é que ele Se sai Aí A maior parte Interessada É ele Então Quero que ele Também participe Disso Vamos ver Se ele vai lembrar De soltar Estacionagem O maior Interessada Hoje É esse Cara Deu um pedido Deu um pedido Deu um pedido A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL